Bleu de Chanel na versão Eau de Parfum Muitos falam ser o melhor da linha, o mais equilibrado, o mais gostoso de todas as versões Será que isso é verdade? Será que o Bleu Eau de Parfum é o melhor da linha? Você já deve estar cheio de dúvida na cabeça e criando aquela polêmica de sempre O meu melhor Bleu é o Parfum Ah não, eu gosto muito do Eau de Toilete Tá uma verdadeira confusão Bom, já começamos essa resenha fechando a trilogia Bleu de Chanel aqui no canal Fazendo aquela polêmica Vamos lá? Sejam bem-vindos ao canal Satifragas Sejam bem-vindos a mais uma resenha da The Best Decantes Não deixe de se inscrever, dá o joinha É muito importante pra gente crescer O clube de membros está ativo Fique à vontade ao seu dispor Hoje vamos falar de uma das fragrâncias mais elegantes da perfumaria Mais exclusiva, mais gostosa Traz simplicidade aos seus acordes, mas complexidade Como é que você me explica isso logo no início do vídeo? Bleu de Chanel na versão de Parfum E nas outras versões é um verdadeiro mistério É a fragrância indecifrável na sua composição química Que reage com a pele Você testar o Bleu de Chanel numa fitinha Ou com algum espiral do contratipo Você vai achar bem próximo Mas a mágica sempre acontece assim E vou contar um segredinho dessa fragrância ser mais perceptível Mas você tem que ficar até o final do vídeo Então, está aqui na minha mão Bleu de Chanel na versão Eau de Parfum Uma criação de Jacques Pouche Um dos melhores perfumistas do mundo Tem diversos perfumes na casa Chanel E aqui trouxe uma releitura do Bleu de Chanel na versão Eau de Toilette Traz uma nuance mais aromática, mais amadeirada Um perfume mais equilibrado E eu posso falar de nisso Gosto bastante do Bleu de Chanel na versão Eau de Parfum Mas hoje a nossa tarefa é fechar a trilogia Já resenhei o Bleu de T e o Bleu de Parfum E agora vamos fechar esse perfume aqui com chave de ouro Já vou borrifar na mão Passar minhas impressões Que eu sei que vocês estão curiosos para saber aí Sobre o Bleu de Chanel Olha, logo quando sai aqui uma vibe bem gostosa Uma notinha aqui de limão com telã bem pegada Você sente? É muito gostoso Eu gosto mais da saída do Bleu de Parfum Que da versão Eau de Toilette Aqui tem uma toranja incrível Surreal para falar a verdade Você sente bergamota junto vindo Entre outras nuances Tem a notinha de pimenta rosa aqui Trazendo um frescor, um leve adocicado aqui Para a fragrância Deixa levemente especiada Não é um perfume muito pegado Mas é um perfume mais aromático, amadeirado Um pouco diferente daquela vibe lá do Bleu de Toilette Nele eu sinto uma vibe mais assabonetada Aqui eu já sinto uma vibe mais amadeirada, aromática Mais equilibrada, mais ambarada Aqui na base tem um âmbar de madeira Que traz uma certa elegância para a fragrância Tem patchouli Entre diversas composições É um perfume extremamente aberto, aromático e amadeirado Não tanto quanto a versão Eau de Toilette Por isso que eu falo que há um equilíbrio aqui Entre os poderes Todas as nuances e acordes aqui Estão devidamente no seu lugar E tem a notinha de senso aqui Com menos intensidade que na primeira versão Lá ela é bem mais pegada, mais intensa Já nessa fragrância Ela se funde com as notas amadeiradas aqui E traz uma nuance Incensada, amadeirada, ozônica e leve Assim eu contextualizo o Bleu de Parfum Uma fragrância maravilhosa Muito gostosa Eu sinto essas nuances todas trabalhar aqui De uma forma bem harmônica Como fosse uma música Aí vocês vão me perguntar Você ama o Bleu de Chalel? Não, mas aprecio muito todas as construções das três versões O Parfum já é uma fragrância bem focada no lado amadeirado Eu sinto a madeira de sandalá com muita intensidade Aqui já há um equilíbrio Nessas partes aromáticas, amadeiradas e cítricas Essa nota de hortelã junto com o torange Ela permanece por um bom tempo Trazendo essa vibe de frescor, aberta Como eu citei antes É um perfume maravilhoso Para quem busca esse tipo de fragrância Que traz vibe de limpeza, de mistério De sofisticação, de elegância Isso tudo está envasado no perfume da Chanel E é um perfume extremamente contemporâneo E moderno É um perfume que nunca vai envelhecer Aqui na minha coleção eu tenho o Platinum Egoiste de Chanel Uma fragrância maravilhosa Não sai da coleção Gosto mais que esse perfume aqui Só que tem nuances que remetem Um perfume um pouco mais datado, noventista Aqui já é um perfume atualizado Traz nuances amadeiradas, aromáticas Mas um contexto mais contemporâneo Como eu falei antes Agora eu vou falar onde você vai usar Procura um perfume para o barzinho Para sair à noite Para impressionar As mulheres amam o Bleu de Chanel Na versão de parfum Ou qualquer outra das versões Essa fragrância vai ser muito interessante Para essa proposta É um perfume bem noturno Pode usar de assinatura? Sim, mas o Bleu EDP Na minha concepção É uma fragrância para as noites É uma fragrância que traz um contexto Mais amparado Mais amadeirado Então compete mais para esses dias Pode usar no calor? Sim, mas à noite Devidamente trajado Que aqui compete uma beca bem legal Não precisa ser formal Esse perfume funciona Tanto como um esporte fino Ou como um traje a rigor Para uma formatura Para um casamento O Bleu de Chanel Traz muito essa versatilidade A Chanel com sua expertise Junto com o Jacques Puig E agora o Oliver Puig Filho de Jacques Está mantendo o Bleu de Chanel No patamar lá em cima Onde sempre esteve Agora vou falar de performance Aqui temos um calcanhar de Aquiles Mas eu vou contar uma dica especial Que eu fiquei sabendo De um colecionador Que é muito conhecido da minha pessoa Não vou expor ele aqui Que às vezes ele não vai gostar Mas ele me deu uma dica Que acredito que muitos já saibam Essa fragrância na minha pele Em torno de 6 horas e meia Quase 7 horas de fixação Projeto ali moderado 1 hora e meia no máximo Mas tem um segredinho Para você se tornar Perfumado por muitas e muitas horas Pois o Bleu reage muito Quimicamente com a pele É você dar umas borrifadas Na camisa Bem aqui no ombro Que sempre esse cheirinho Do Bleu de Chanel Vai se manter Ele casa muito bem com tecidos Então essa vibe gostosa Incensada, aromática Amadeirada Sempre vai prevalecer Nas suas saídas Nas suas noites Então sempre que você For se perfumar Com o Bleu de Chanel Use Dando aquele verdadeiro full Pode caprichar E também borrife na roupa Acredito que não vai manchar O líquido aqui Não vai complicar Se você dar uma borrifadinha Na roupa Então vai dar tudo certinho Essa é uma dica especial Hoje nessa resenha Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui do Bleu Ou de parfum Quero agradecer O pessoal da The Best Decantes Vou deixar o link Aqui na descrição Lá tem um chat Lá no Whatsapp Aqui é o famoso APC Apresentação completa Você pode comprar Essa fragrância lá Ou até mesmo Uma volumetria menor Em forma de decante Os decantes lá São todos recravados Vem etiquetados Mostrando qual que é a fragrância Você pode levar Qualquer volumetria Se eu não me engano Tem de 5, de 10, de 15 E tem um frasco ali Com mínimo de 40ml Que é o caso do Bleu Ou de parfum Se você sentir necessidade De adquirir a fragrância Fracionada Ou em volumetrias menores Para você não dar Aquele blind Ver se casa com a pele Essa é a hora certa Agora vou ser polêmico Quero que vocês deixem os comentários Qual o melhor Bleu de Chanel Quero saber de vocês Qual a fragrância Que você gosta mais da casa Isso é muito importante Aqui para o canal Satifrags E para as pessoas Que vêm assistir o vídeo Como eu falo A proposta aqui é democrática O que vocês colocam nos comentários É muito mais interessante Do que nós resenhamos aqui Um abraço para vocês Até um próximo vídeo perfumado E uma resenha lá Da The Best Decantes E uma resenha lá E aí